Cris Rock Rapaz, eu botei esse cara aqui porque o chat não parou de perguntar Qual é a sensação de dar um tapa em Cris Rock E por que você fez aquilo, Will? A voz de Will Oh, my friend Mó vacilão, my friend Aí um tapa aí, um tapa aí Ele falou agora aí Ele falou o que? McDonald's é melhor que acavajé Aí você foi pra perto dele aí Receba a de 500 Aí vai pra boca A cara dele, a cara dele E aí você continuou puto com ele Fale agora que McDonald's é melhor que acavajé E a Coca-Cola gelada É, opa, deixou o cara sem palavras Já comeu a pititinha na ribeira É, opa, deixou o cara que acavajé É, opa, deixou o cara que acavajé É, opa, deixou o cara que acavajé É, opa, deixou o cara que acavajé